Independentemente do que cada um de nós acredita, pensa, defende que partido político que nós somos, nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje, ele fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos para ninguém, nem ninguém nos perguntou o que acreditamos, o que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região.